22 de SPA, cara? Será que é isso? Deixa eu ver, upgrade. Mano, é isso mesmo, cara. 22 segundos de SPA, tá ligado? Mano, eu não sei, meus amigos. Falar pra vocês que esse é um personagem, mano. 22 segundos pra poder atacar, tá ligado? É bem complicado, cara. Eu achei que seria melhor, hein, Gon? Falar pra vocês, mano. Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. A gente tem um servidor no Discord, onde todos vocês podem entrar. Lá poderão interagir comigo, fazer novas amizades, participar de vários eventos valendo Robux. E também participar de vídeos aqui do canal. E mais uma coisa, a gente também tem um grupo no Roblox, onde temos a nossa lojinha com diversos skins de vários animes. Pra vocês ficarem naquele estilo, meu parceiro. Então, mano, tá esperando o quê? Já foi pra dar uma conferida nisso tudo, que eu sei que vocês vão gostar. Inclusive, já deixa o like e se inscreve no canal. Enfim, é isso. Fiquem com o vídeo. Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus amigos, estamos aqui no StarTowerDefense. E meu parceiro, hoje, meus amigos, estamos aqui pra fazer um showcasezão desse novo personagem daqui, tá ligado, cara? Que, no caso, meus amigos, é basicamente o Gon forma final, cara. Sim, mano. Eu consegui tá pegando aqui o Gon de Hunter x Hunter, cara. E falar pra vocês que, mano, foi um trabalho pra pegar isso, tá ligado, cara? Porque, basicamente, ele não tava vindo no banner, mano. E quando ele veio no banner, meus amigos, eu basicamente gastei com uns 20 mil a mais de gemas, tá ligado, cara? Mais de 20 mil gemas pra tentar pegar e eu ainda não peguei, tá ligado, cara? Então, eu resolvi tá fazendo o quê, mano? Eu resolvi, mano, basicamente pegar o Evolve dele, tá ligado? Eu peguei vários Gons, 4 estrelas, transformei 5 estrelas e depois 6 estrelas, tá ligado, cara? Mas, enfim, meu doutor, antes de mais nada, cara, já deixa o like e se inscreve no canal, meu parceiro. Agora sim, bora lá, meu doutor. Inclusive, cara, já tô vendo aqui que o Gon, mano, custa nada mais, nada menos que 24.500, cara. E eu vou fazer aqui um teste, mano. Eu vou levar os outros dois personagens aqui dessa Big Update também, mano, pra gente fazer o teste com eles, tá ligado? Pra ver qual desses personagens aqui vão ser melhor, tá ligado, cara? Eu tenho quase certeza, mano, que vai ser aqui ou o Killua ou o Gon, mano. Eu tenho quase certeza que vai ser o Gon, pra ser mais exato, tá ligado? Mas, vamos ver, né, meus amigos? Vai que o Gon não está tão bom assim, tá ligado, mano? Inclusive, cara, eu preciso urgentemente completar aqui o PES, mano, pra poder pegar aqui os dois personagens novos que vieram aqui também, né, mano? Se eu não me engano, é o Rayleigh e o Jozo, tá ligado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É ele mesmo, cara? Pior que eu não tô vendo aqui, não, mano. Ah, tá aqui, meus amigos. Perfeito, mano. É o Rayleigh e o Jozo, tá ligado, cara? Então tá beleza, então, mano. Eu tenho que dar um jeito de pegar depois, cara, mano. Inclusive, já tá no tier 90 aqui do PES, tá ligado? Meu amigo do céu, o bagulho aqui tá insano, mano. Mas, enfim, bora logo pro showcasezão, tá ligado? Vamos entrar aqui na paredinha, selecionar o modo de training aqui, né, que é o melhor modo pra gente testar. E vamos ver, meus amigos, será que o Gon vai superar o Killua ou será que o Killua ainda é o melhor personagem, tá ligado? Inclusive, meus amigos, igual eu falei pra vocês no vídeo que eu trouxe do showcasezão do Killua, Mano, eu tava fazendo uma combinação de Killua e Maitogai e, mano, vou falar pra vocês, cara. Mano, dá pra farmar muita coisa, dá pra farmar muita, mas muita coisa de verdade, tá ligado? A única coisa ruim, mano, é que, tipo, o Maitogai não ataca aéreo, tá ligado? Daí complica um pouco. A gente teria que colocar ali alguns personagenzinhos pra atacar aéreo, tá ligado? Então teria que levar, tipo, um Erwin, os dois farms, né? Que é a Boomer, o Speedwagon, o Killua, algum aéreo, tá ligado? Algum aéreo muito forte e o Maitogai, tá ligado, mano? Pra gente, basicamente, conseguir farmar certinho, né, cara? Mas, enfim, bora pra enrolação e vamos lá, meu parceiro. Mano, o Gon aqui é bem caro, tá ligado? Já dá pra ver que, aparentemente, ele deve ser Infinity, né, mano? Porque, cara, mano, olha o preço do maluco, tá ligado? 24.500, tá ligado? Isso daqui é muita coisa, mano. Então, provavelmente, ele deva ser aqui, meus amigos, pra Infinity Mode, tá ligado? Cara, ele já começa aqui dando 19.000 de dano aqui, aparentemente. E ele tá aqui nível 1, tá ligado, mano? Esse daqui a gente consegue pegar nível 1 certinho, mano. Vamos colocar aqui, então, já 100k de vida, né, mano? A gente já começa aqui com 100k, meus amigos, porque ele já dá 19.000. Então, 100k, mano, ele vai tankar aqui até que vem de boa, tá ligado? Vamos ver aqui. Deixa eu ativar aqui os effects. E, perfeito, mano, vamos ver aqui agora o Gon, cara. Inclusive, mano, ele tá muito bonitinho, tá ligado? Olha a forma dele, mano. Mano, tá bem parecida mesmo com o do anime, tá ligado? Meu amigo do céu! Calma lá também, né, Gon? Meu amigo é o cabelo dele, tá ligado? Da hora, mano. Vamos ver o ataquezinho, cara? Vamos ver aqui. Bora, bora, bora ver, bora ver. Ó, ele vai... Mano, aparentemente ele vai pra perto e dá vários socos. É isso, cara? Mano, eu não tô entendendo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, ó. Ele tá aqui, beleza. Ele vai... Ah, tá, perfeito, mano. Ele realmente vai pra perto, mano. E carrega o poder, aparentemente. E lança, tá ligado? Desde que eu saio em várias partículas, eu acho, mano. Ele causa burning, mano. Porque isso parece um bagulho de fogo, né? Mas pelo que eu me lembro, o Gon não tem poder de fogo no Hunter x Hunter não, mano. Então, né, aparentemente... Não, meus amigos, não causa burning. Inclusive, cara, o range dele me surpreendeu, mano. 70 de range é um range muito bom. Comparado ao range aqui do Killua, né, mano? Que o range do Killua é aqui de basicamente 50, né, mano? Ele tem 20 de range a mais que o Killua, cara. Da hora isso daqui, mano. Uma coisa que, mano, tá mais ou menos, cara. Essa questãozinha daqui, meus amigos. 10 segundos de SPA, tá ligado? 10 segundos pra poder atacar, mano. É complicado, cara. Mas beleza, então. Vamos vir aqui, então. Dar um upgradezinho aqui, ó. Upgradezinho custou 900, perfeito, mano. Os upgrades dele até que são baratos, né? Comparado ao preço do personagem original, tá bem de boa, cara. Outro upgrade aqui, aparentemente, não mudou nada. Só tá aumentando aqui o damage, meus amigos. Aumentando o damage, damage. E beleza. No próximo upgrade, mano, ele vai ter aqui algum ataquezinho a mais, tá ligado? Tipo, mais ponto. Eu não sei exatamente o que é que vai ter, cara. Só sei que eu acho que ele vai ficar bem forte, hein, mano. Vamos ver aqui, então. Acho que eu já tenho que tacar uns carinhas aqui. Talvez com uns 300 mil de vida já. Acho que deva ser o suficiente, tá ligado, mano? Porque ele também não tá tão forte assim pra tacar os caras com 1 milhão ainda não. Então vamos colocar aqui, ó. 300 mil de vida. Vamos ver. Ele tanca bem de boa, tá ligado? Deixa eu ver se mudou o ataquezinho dele. Porque o Kilo tava bugado, né? Pode ser que tenha mudado aqui também. Hum, aparentemente não, meus amigos. Não, não mudou, cara. E pelo que eu vi, mano, aparentemente é esse mesmo, cara. Ele vai pra perto e meio que arremessa o poder, tá ligado? Ou ele fica carregando, mano. Eu não entendi, cara. Eu não lembro se no anime o Gon faz isso, tá ligado? Não pode, tipo, soltar vários poderes, não. Eu lembro só de um só, né, mano? Mas talvez ele dê vários socos, tá ligado? Qual se eu sei que seja isso, mano? Vamos vir aqui, então. Próximo de grade bem baratinho de novo. Novamente aqui, né? E ele mudou aqui o ataque dele já, meus amigos. Meu parceiro. Calma lá, mano. Deixa eu ver aqui. Cadê? Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, ó. Mano, vem aos segundos de SPA pra ele poder atacar, né, cara? É complicado, mano. Aparentemente ele vai pra perto nesse. Carrega o poder e solta, tá ligado? Da hora, mano. Inclusive, meus amigos, ele é Fuawei, tá ligado? Ou seja, toda essa área aqui do range, tá ligado? Todo esse range, ele ataca, tá ligado? Cara, ele ataca em todo esse range, mano. Ou seja, mano. O personagem é forte, tá ligado? É muito, muito forte, cara. Vamos ver aqui, então. Próximo upgrade só vai aumentar o damage. E o próximo upgrade também só vai aumentar aqui o damage. E o próximo upgrade também já fica um pouquinho mais caro, tá ligado? Cara, 14 mil, meus amigos. O próximo upgrade aqui agora, mano, custa aqui também 17 mil. Pelo que eu tô vendo. E é o último upgrade, mano. Cara, não sei não, cara. Eu não tô achando tão da hora assim o Gon, não, tá ligado? Até agora tá bem mediano. Não dá nem pra jogar com ele em Infinity Mode, pelo que eu tô vendo, tá ligado? Isso a gente vai ter certeza daqui a pouquinho. Deixa eu só colocar aqui o Gon pra derrotar esses carinhas daqui, tá ligado? Cara, inclusive, mano, esse Stone do Gon é muito bom, mano. Pra Infinity, cara. Falar pra vocês que esse Stone do Gon é maravilhoso, cara. Mas beleza, mano. Vamos vir aqui, então. Vamos colocar aqui já. Deixa eu ver, mano. Vamos ver, cara. Vamos dar upgrade nele primeiro, cara. Próximo upgrade ele vai mudar aqui o ataquezinho dele. Vai aumentar 20 de range e vai adicionar mais 12 de SPA, mano. Aí é troll, cara. 22 de SPA, cara. Será que é isso? Deixa eu ver. Upgrade. Mano, é isso mesmo, cara. 22 segundos de SPA, tá ligado? Mano, eu não sei, meus amigos. Falar pra vocês que esse é um personagem, mano. 22 segundos pra poder atacar, tá ligado? É bem complicado, cara. Eu achei que seria melhor, hein, Gon. Falar pra vocês, mano. Vamos ter que colocar aqui já 10 milhões de vida também, né? Porque o damage dele aqui já tá bem alto, cara. Só que, mano, 22 segundos de SPA é o que atrapalha o personagem, velho. Ó, 10 milhões de vida. Vamos spawnar aqui vários. E vamos ver se ele vai dar conta sozinho, tá ligado, cara? A gente vai saber disso aqui agora, mano. Inclusive, a gente tem que ver aqui o ataquezinho dele, né, mano? Vamos ver como que é o ataquezinho dele. Cara, nossa senhora, mano. O ataquezinho dele é brabo, cara. Falar pra vocês, meu amigo do céu. O que é isso, mano? Muita partícula na tela, cara. Mas, mano, o ataque dele é brabo, cara. Principalmente por ele ser full away, tá ligado? Da hora, mano. Da hora, cara. Se os segundos dele fossem menor, cara. Ele seria o personagem perfeito pra Story Mode, Infinite Mode, Challenge, Ride, qualquer coisa, tá ligado, mano? Só que esse SPA aqui é que complica, mano. Só que ele dá um damagezinho muito bom, tá ligado? Dá um damagezinho bacana. Eu acho que, mano, pra utilizar ele, cara, talvez aqui, meus amigos, seja necessário aqui um Erwin, tá ligado? Um não, né? Dois Erwins. Vamos colocar aqui, ó. Dois Erwins. Daí a gente dá o bustzinho aqui. Dá o bustzinho aqui. Na verdade, opa aqui, né? Vamos vir aqui no próximo Erwin. Esse daqui vai ser o responsável pelo ataque. E, mano, o ataquezinho dele é bem da hora, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui no ataquezinho direito, que eu não parei pra prestar atenção. Ainda no que é que ele faz, tá ligado? Vamos ver aqui rapidão. Ele ataca ali, mano. Ele ataca ali, cara. Ainda é perfeita, mano. O ruim é realmente esse SPA, cara. Ele vai pra cima, dá um soco no chão e depois carrega aqui outro golpe pra arremessar, tá ligado, mano? Que é um que explode tudo, meu parceiro. Da hora, mano. Da hora demais, cara. Agora bora tirar aqui os efeitos que é o negócio que já tá meio sano, tá ligado? Beleza, então. Vamos vir aqui, então, meus amigos. E colocar aqui os buffs do Erwin, tá ligado? Vamos ver quantos dias fosse que ele vai ficar aqui, cara. Com os buffs do Erwin, mano, ele fica aqui com nada mais, nada menos que 1 milhão e 600 de damage, tá ligado? Vem da hora isso daqui mesmo, cara. Inclusive, mano, e se eu pegasse aqui o Fire Magos e colocasse aqui, né? Tipo o Merlin aqui, cara. Desse upgradezinho aqui. Um buff, né, mano? De range. Cara, 121 de range. 22 segundos de SPA. Personagem muito bom, cara. Personagem muito bom. Mas, mano, tem personagens melhores aí, tá ligado? Tem personagens melhores, mano. Porque, tipo, 1 milhão e 600 de dano. Não sei se compensa não, cara. Tem personagem hoje em dia já, mano, dando questões de 10 milhões de dano pra Infinity e tudo mais, tá ligado, cara? Vou falar pra vocês. Mano, não é bom, mas também não é ruim, tá ligado? É um personagem mediano, meus amigos. Vamos dizer assim que é um personagem mediano, tá ligado? Personagenzinho da hora. Vamos vir aqui, então, e colocar 1 quilo, cara. Será que eles faram, tipo, uma combinação? Mano, possa ser que aconteceu alguma coisa, tá ligado? Se eu vier aqui e utilizar, tipo, um Money, será que tem alguma diferença? Não, não sei não, né? Porque, ah, mano, eu acho que realmente é isso, tá ligado? Mano, acho que não tem nada mais no Gon aqui, não, meus amigos. Vou falar pra vocês. Negócio que é meio insano, tá ligado? Quero, vamos vir aqui, ó. O Aix, Reeling, esse Reeling aqui. Será que acontece alguma coisa no Gon? Não, aparentemente não, cara. Eu achei que poderia acontecer alguma interação entre os dois, tá ligado? Tipo, dar mais dano, mais damage, por aí. Mas, aparentemente, meus amigos, nada disso, cara. Então, é, mano. Vou falar pra vocês que entre aqui os dois personagens novos, mano, vamos ver aqui, ó. O Killua tem 532 de damage, o Gon tem 1539, tá ligado? O Killua, mano, perde um pouco no damage aí, mas é bem pouquinho, cara. E ele perde aqui também no range, mas é bem pouco também. Porque, tipo, a diferença é de 30 de range, tá ligado, cara? Mano, o Killua ganha, tá ligado? O Killua, com certeza, ganha por conta do SPA, mano. 4.8 segundos, tá ligado? E ainda pela questão da gente poder utilizar com o Maito Guy, tá ligado? Colocar mais vida aqui na nossa torre e tudo mais. E até dar esse death aqui, né? Que mata um monte de gente de uma vez só, tá ligado? Isso daqui é bem da hora, mano. Então, é, meus amigos. Entendeu o que fazer, mano? O Killua, eu acho que ganhou aí por bom, tá ligado, cara? E essa personazinha daqui, mano, tem nem como comparar, tá ligado? 30 mil de dano, mano, comparado a esses dois aqui, cara. É porque ele é pra Store Mode, né, mano? Só que ele é um pouquinho cara, cara. 20 mil, mano, pra Store Mode. Cara, vou falar pra vocês, mano. Esse Killua daqui me surpreendeu de verdade, mano. O Killua é muito bom, cara. Porque ele custa 1.400 e ele já vem aqui com 9 mil de dano, tá ligado? Isso daqui é muito bom, meus amigos. Mas enfim, meu doutor, é mais ou menos isso daí, tá ligado? Com isso, finalizamos aqui todos os showcases, meus amigos, dessa atualização, tá ligado? Agora é só juntar gemas e tudo mais pra próxima atualização, que provavelmente virá aí daqui a uma semana, tá ligado, cara? Então, é mais ou menos isso daí, meu doutor. Deixa o like e se inscreve no canal, porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro. Então, até a próxima. Valeu, falhous, guia. Fui! Fui!